Sim, ela chegou, está entre nós, a Mãe de Jesus. Sim, posso sentir, o Seu abraço de mão, a me acolher. Sim, ela chegou, está entre nós, a Mãe de Jesus. Sim, posso sentir, o Seu abraço de mão, a me acolher. Sua presença nos inunda, da alegria do céu, o coração estremece. Como em Cana, ela apresenta, nossa vida a Jesus, e a água então se faz vinho. Em Pentecostes os apóstolos não estavam sós, e agora Ele está aqui, orando por nós. Vem Espírito Santo, pois ela está conosco, Maria está conosco. Vem Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada Maria do Céu. Que bom, família Canção Nova, estarmos juntos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, e já pedindo o Espírito Santo de Deus, através da intercessão de Nossa Senhora. Olha, sem o Espírito Santo, nos dias de hoje, principalmente, nessa atualidade, fica difícil nós superarmos os problemas. E, graças a Deus, você tem muito a contar com Nossa Senhora, porque é ela quem nos acompanha nas situações, pois ela nos dá a graça dessa intercessão amorosa, e também, por meio da intercessão dela, nós temos o Espírito Santo que nos fortalece. Assim, eu quero acolher também, Padre Evandro, sua bênção, Padre. É assim, né? Ela intercede, o Espírito Santo vem sobre nós, e nós até superamos aquilo que parece ser insuperável, né, Padre? É isso mesmo, Flávio. Quase que não sai agora a voz. É isso mesmo, Flávio. Junto com o Espírito Santo, nós sabemos que somos acolhidos por Deus, porque o Espírito Santo é o próprio amor do Senhor. Assim, quando nós colocamos as nossas intenções, nossos desejos, quando nós nos recomendamos a Deus e pedimos por tantas pessoas, sabemos que é o próprio Senhor que, recolhendo cada um desses pedidos, vai organizando e realizando conforme a sua vontade. Nunca estaremos sem ser ouvidos por Deus. E a cada momento e a cada passo que a gente dá pelo caminho, a certeza é, Deus está conosco. Amém, Padre. Obrigado. Quero acolher também Renata Maria e todo o Ministério de Música Canção Nova. Bem-vindos. Obrigada. Sempre uma alegria estarmos juntos aqui, com o coração unido em oração, nos colocando nos braços da Virgem Maria. Amém. Quero também rezar aqui, agradecendo a Nossa Senhora e pedindo também pelos netos aqui, de uma pessoa que deixou a intenção aqui, não sei se o nome dela está aqui, deixa eu ver. Bom, não está o nome aqui, mas ela pede pelos netos Lucas e Pedro e também pela, acho que é Larissa, que está chegando agora em outubro. E ela também agradece ao Pai das Misericórdias por todas as graças alcançadas. Aqui também eu trago o pedido aqui de oração da Dona Dedé e do seu Valdir, lá de Natuba, Paraíba. Eles estiveram aqui na Canção Nova e também pedem orações por toda a família deles, né? Tiveram a graça de conhecer a Canção Nova. Também eu quero rezar aqui pela Dona Jane, mãe do Márcio Gabriel, lá de Mococa, São Paulo. E rezamos por ela, pelo Márcio Gabriel e por toda a família. Quero colocar aqui também o Roberto Tobias Morato e a Valdirene Morato, da cidade de Aembi. Parece que eles estão aqui, né? Estão aqui. Deus abençoe. Bem-vindos, viu? Rezamos por vocês. Também coloco aqui como intenção a Raquel e a Simone de Goiânia, Goiás, estão aqui também. Fica de pé aí para a gente ver melhor vocês. Dá um tchauzinho aí para as câmeras. Pessoal vendo vocês lá em casa. E também nós queremos aqui acolher e rezar também pela comunidade do Alto Alegre, do Iguaçu, Paraná. Está aqui a Dona Aldacir e o seu Carlos. Fica de pé para dar um tchauzinho também para a câmera, para toda a comunidade lá do Alto Alegre, do Iguaçu, que estão rezando conosco também. Aqui eu ainda coloco o aniversário da Silvana Aparecida da Silva, que é irmã do Jorge. O Jorge está ali, está até filmando o momento aqui. Deus abençoe, viu, Jorge? E a Silvana, né? Parabéns. E vou deixar esse testemunho aqui por último, mas eu queria colocar ainda aqui o aniversário de casamento de Dalva e Newton, 42 anos de casados. Também quero rezar pelo pai do Renan, lá de Baipendi, o seu José Renato, que está internado com Covid. Nós rezamos por ele. Quero rezar pela Claudineia Sheck, de Miracema, Rio de Janeiro. Minha irmã, estamos unidos a você em oração. E quero rezar aqui também pelo Marcos Vinícius de Campos, dos Goitacazes, que faz aniversário hoje. Também rezo pelo Pedro Henrique e pela Mari Lúcia. Quero mandar um forte abraço para o Padre Lucas, um amigo meu, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Santos. Padre, parabéns. Que o dom da sua vida seja sempre fecundo, viu? Também rezo aqui pela Cláudia, nossa irmã do segundo elo, que está fazendo aniversário hoje. E quero aqui também colocar nas mãos de Nossa Senhora a nossa irmã Jolina, né? Nossa irmã contraiu Covid, ela é da Missão de Brasília, está internada num estado gravíssimo. Só um milagre mesmo. Nós estamos colocando Jolina, uma mulher sempre alegre, sempre dando um testemunho de alegria na Canção Nova. Nós colocamos ela nas mãos da Virgem Maria. Eu também tenho algumas intenções e nós sabemos aqui, Flávio, que é muito difícil falar nesse momento todas as intenções que chegam até o nosso conhecimento, sendo eles através das redes sociais ou de pessoas que nos param e pedem orações. Algumas ficam mais na nossa cabeça diante da história que vem aquela intenção, por exemplo, não sei como está hoje, mas eu estou rezando pela Nicole de um ano que tem câncer e estava em um estágio bem avançado. Imagina, um ano, uma criança, é de cortar o coração. Como, por exemplo, também é de cortar o coração a situação do Mateus, ele que é lá do Rio de Janeiro e também descobriu o câncer. Um menino, 14 anos, está vivendo todo um processo. O problema é que com um ano não se tem toda a consciência, mas com 14 já se tem. E deixar de jogar bola, deixar de fazer as coisas que gosta, é muito complicado. Eu quero rezar, principalmente pela mãe, a Fabiana, porque a gente sabe que não é fácil. Colocamos todas, todas estas intenções que chegam diante de Deus. E aqui também rezo pela família Souza Pinto, eles que são de Brasília, estão aqui? Estão aqui? A família toda está aí. Deus abençoe. Nós queremos nos unir com vocês nesse Santo Terço. Pelo aniversário de 63 anos do Val, Rio de Janeiro. Está aqui também? Está lá. Olha que... Parece que é 15, gente. Está lá. Somos de Niterói, Rio de Janeiro. Gostaríamos de agradecer bênçãos recebidas. Pedir... Pedir orações pela recuperação da saúde de Luiz Alberto, Eunápio, Grato, Pedro, Paulo, Nisse e Beatriz. Vocês estão aqui? Ah, vocês estão ali. Nós estamos rezando. Todas essas intenções que chegam na comunidade, que participam das celebrações através das caixinhas de oração, todas elas nós estamos rezando nesse momento. O tempo é curto para falar, mas Deus sabe. e nós queremos apresentar cada uma delas ao Senhor. Quero aqui, antes de iniciar o terço, também agradecer a Deus aqui pelo milagre da cura de uma fístula do Domingos Vargas, né? Esposo dela aqui que está aqui à frente. Passou por cinco cirurgias, estiveram aqui em 2019 e hoje vem agradecer. Que Deus abençoe vocês e vamos colocar a mão no nosso coração agora e diante de Nossa Senhora apresentar a ela as nossas dores, os nossos pedidos. A semana passada que nós colocávamos a Sônia, a recuperação dela, né? A Sônia teve uma gravidez que não evoluiu, por isso ela está com tempo de repouso, mas logo voltará. Um grande abraço, Sônia. E nós rezamos por todos aqueles que nos pedem orações, pelas mídias sociais, por todos os meios que a canção nova dispõe para receber o seu pedido de oração. Assim, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente, as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. No primeiro mistério gozoso, nós contemplamos o anúncio do anjo, a Virgem Maria. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. No segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visita de Nossa Senhora, sua prima Isabel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Salete, rogai por nós. No terceiro mistério gozoso nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação de Jesus no templo e a purificação da Virgem Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. No quinto e último mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo. Vamos ficar de joelhos, você que pode. Enquanto eu rezava, me vinha muito forte aquela frase que o anjo disse à Nossa Senhora lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Quando ele disse assim, Pois para Deus nada é impossível. Vamos proclamar junto essa frase? Pois para Deus nada é impossível. Deus pode tudo. Pode repetir também, Deus pode tudo. Deus pode tudo. Amém. Rezamos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-as as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos como a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos nos consagrar a Virgem Maria. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a Vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a Vós pertença, incomparável, Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém. Nós queremos receber a bênção do Senhor por intermédio de Nossa Senhora. Lembrando de todos os pedidos que nós clamamos ao Senhor. Hoje chegou uma pessoa perto de mim e falou assim, Padre, tem uma pessoa com Alzheimer. Eu gostaria que você fizesse uma visita. A gente precisa ir ao encontro daquelas pessoas. Tem muita gente que não está com Alzheimer e continua muito esquecido de Deus. Não espere ficar doente, ficar com Alzheimer. Esquecendo de toda a realidade de família, para lembrar que nós temos um Deus, nós temos uma mãe. Que o Alzheimer do coração não aconteça na nossa vida. Por intercessão de São Frei Calvão, hoje, seu dia, nós queremos pedir também a Ele que intercida por cada um de nós. E abençoando a cada um de você e a sua família, abençoe a água e tudo aquilo que agora é apresentado, neste momento, neste santuário ou em casa. Digneve o Senhor abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Obrigado, Renata e Ministério. E obrigado a você por ter rezado aqui conosco esse terço tão lindo. Viva Nossa Senhora! Viva! Vem, Espírito Santo, pois ela está conosco, Maria está conosco.